Opa! 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 Cinco! Quatro! Três! Um! Vamos começar! Opa! 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 Contemplem o mago Com seus poderes B Gastão Um... Treino É muito bom! Aplausos Aplausos E do que? Opa! Aplausos Aplausos Los Lemos Aplausos Obrigado, obrigado, muito obrigado. Mais audazes. Obrigado, obrigado, muito obrigado. Olha, é um prazer que você tem esse meu som. Aliás, o único som desse país. Manda a pensão, pois eu fiz calhos de olhos. Eu gosto, só tem menos. Aliás, bispo tem vez. E aí, bispo tem vez. Vamos lá, vamos lá. Aqui! O que é isso? Eu consegui ter um negócio, o mago. Falamos que a altura só te ajuda o seu grande jesuísta. Não se fazem assistentes como antigamente. Pensando bem, está na hora de abrir um recrutamento. Quem sabe encontre um assistente ao viatura? Alguém ainda planteia essa menina? Obrigado. Não mais entraríamos em contato. Pronto. Inventores a presidia. Mas que sim, esta é a colchina. 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 É o colchina. Isso, muito bem. Agora agруci de perfeita. Esforga. Isso. Isso, o copo de uma deve ser a sua, todo mundo está molhado. Espada? Sim! Ela é estranhamente que combinou. Vamos lá. Espada? Sim! Estamos de beleza. Sem horas de gosto com vocês. Ué! Vamos em preparar a polícia da luta. Muito bem, vamos lá. Sim, vamos lá. Sim, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá! Vamos lá! Um peito? Como é que estamos aqui? Como isso der eine mal许 onionete 공50? Queira que é após? Whoos morativos? Escúcio meu papão! Que過jam as práticas com as práticas local? Aplausos Chachá, chachá, chachá Chachá, chachá Um sonido das palmas Chachá, chachá Chachá, chachá Chachá, chachá Chachá, chachá 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 Obrigado Os números da cartola são clássicos dos jogos de mágica e o meu não poderia faltar De dentro delas podem surgir qualquer coisa Coisas que podem surpreender-los Aliás... Aplausos Aplausos É muito bem E precisa um pouco de paciência Os grandes evangelistas são sempre muito calmos O que faz com que seu público fique mais ansioso É Aplausos É muito bem É muito bem Aplausos Bom, como eu disse Os mágicos possuem grandes plugins É um, dois, três Aplausos Aplausos Muito bem Aplausos 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 Osa Aplausos Um, dois, três! É o super poderes! Vamos dar comigo as palmas! Mais forte! Obrigado! Obrigado! Muito obrigado! Isso é demais do que eu! Até que fim de vocês que eu sabia que ia aceitar! Muito bem! Vamos agora para o meu pleno de inúmeros de escapismo! Que levantem as cortinas! Acho que não deu certo! Que levantem as cortinas! Muito bem! Vamos ficar sentindo! É o momento ápice do meu som! Manda tudo certo! Isso! Mas o paratelamente sentindo! Isso! Vai ajudar você com o combinado! Não sei! Não sei! Não sei! Amor em minhas mãos! Estou bonito! Somente os ingredientes mágicos! Realizem-me-se comigo! Meu resultado é chamado! Isso! Isso! Eu só estou amarrado! Ai! Limita o respeitado! Totalmente no escuro! Vamos! Coloque a venda! Já não acharam mais nada! Vamos! Arrume a venda! Isso! Veja o som! Não! Não estou exigando! NADA! Isso! Não que bem! Isso! Pode fechar! Isso! 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 Eita, isso! Isso 你 se ac Joanna william mexer muito! nous! Isso! Isso! Isso, isso! 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 Essaedenesa! Isso! Isso! Eu tenho gastrofobia! Socorro! Gostar de assistir a gente trabalhar com vocês com esse nosso benefício? Ei, socorro! Tá mais escuro aqui dentro! Gostar de assistir a gente aproveitar isso aqui? Socorro! E não tá me escutando? Socorro! Oh! Ufa! Desamarra! Ah, minhas filhas, as pessoas, as pessoas, as pessoas, as pessoas, as pessoas... Obrigado, obrigado, muito obrigado! Mais aplaudos! Obrigado, obrigado, muito obrigado! Muito bom. Realmente é um grande espaço que realizou este número. É um número super difícil. Só um minutinho. Deixa eu pegar o microfone aqui. Alô, estando um, dois, três. Um, dois, três. Muito bem. Agora é um momento muito especial, meu senhor. Uma criança irá participar como assistente. Atenção. Permaneçam todos sentados. Todos sentados. Eu irei escolher uma criança. Muito bem. Vamos ver. Isso. Vamos ver aqui. 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 Aqui. Você. Você. Isso. Você vem comigo. Muito bem. Palmas pra ele. Isso. Muito bem. E aquele verso. Oi. Oi. Ti. I. 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 Tudo bem. Qual é seu nome? Tiago. Tiago. Olha só. Que importância. Tiago, e onde você é? São Paulo. São Paulo. São Paulo. Capical. Tô certo. Oi. Tudo bem, é um parceiro pra conhecer. Isso, vamos subir ao palco, vem aqui, vamos lá. Tiago, você já quis ser um grande ilusionista? Hã? Muito bem, Tiago, você já quis ser um mágico. Não quis ser nada, tá bom? Deixa eu ligar o microfone aqui, tudo bem. Vamos lá. Tiago! Tiago é Tiago, né? Tiago! Agora você será um grande mágico! Ei! Isso, é o seguinte. Um grande mágico, um grande ilusionista, usa uma cartola e uma varinha, certo? Isso, que bom quem concordou finalmente, certo? É o seguinte, vamos procurar a cartola e a varinha. Fica aí, deixa eu ver, sabe? Alguém viu por aí uma cartola e uma varinha? Aonde? 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 Aque? Desse lado? Onde? Não, aqui está. Muito bem. Caraca, despeita! Isso, aqui está. Vamos, isso, boné! Se culé, é o meu pai! Isso, aqui está. Vamos, isso, boné! Vamos colocar a cartola ali. Vamos, isso, isso. Isso, óculos, por olhos. Isso, vai ficar pobre! Ele é que vai! Isso, o da mãe! Atenção! Um grande visualista possui grandes movimentos mágicos. Vamos lá! Bibitão! De um lado, para o outro. Isso, fantástico! De um lado, para o outro. Mais rápido! Aplausos para ele! Isso! Tudo bem, está tudo bem. Isso! Agora, comigo. Vocês, da plateia, ajudam nos aplausos, ok? Vamos ensaiar? Sim! Vamos ensaiar? E, quando eles estão à plateia, tampouco, é isso. Onde é você? É isso? Vamos ensaiar? Vamos ensaiar? Olha, vamos ensaiar! Isso, isso, isso! Isso, isso! Isso, isso! Isso, tiatro! Muito bem, muito bem. Obrigado, obrigado! Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom! Só, é o seguinte, essa imagem é muito especial. Se você não acertar A culpa é sua Entendeu? Sua Ah, meu Deus Me quero conhecer A culpa é nossa O céu é fantástico, acertei tudo até agora Não foi? Não foi? Não foi? Eu tinha errado alguma coisa Atenção, vamos lá comigo Contagem regressiva Cinco 3, 2, 1 Canta por dia Vamos, Thiago E vocês as palmas Isso, Thiago Parou 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 Vamos lá Cadê o seu próximo, Thiago? Vamos Senhoras e senhores com vocês Thiago, vamos, Thiago Que ela não se fez? Thiago, que ela não se fez? Vamos, Thiago, Thiago, Thiago O que é o seu? O Thiago? O Thiago? Diga-se? Com vocês? Que está na sua relação Thiago, que você fez? Não está em sessão, Thiago? É da simentoria Ele foi incrível! Bolas para o Thiago! Esse cara que não parece ser a mamita lá para saber o cara Isso não pode ser complicado, viu? Ele foi fantástico! Agora, filha, eu pedi mais um número pra vocês! Outro Chega acabar esse сделали peloader E Abora eu te significantly Nós vamos carregar essa qualidade Tipos deles no ar Mas eu consejo Amado Obrigado, obrigado, obrigado! Mais apontos! Obrigado, 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 obrigado! Isso, eu gostava! Foi incrível estar com vocês! Valeu, meu amigo! É isso aí! Eu gosto de vocês também! É isso! No rosto, é isso aí! Mas quase que eu tenho conheções! Valeu, Thiago! Bom retorno pra São Paulo, viu? Você foi incrível! Um furo! Atenção, valeu! Você também viu meu assistente! Até mais! Tchau! Tchau!